E na frente, ele me olhou Minhas contas ele pagou Sempre cantando naquela cruz por mim Aleluia, Aleluia, Aleluia Estava eu, a via de um caminho Ferido em corpo e alma Ninguém me ajudou Passaram os levinas, passaram os sacerdotes Mas ninguém me olhou Passaram tanta gente que até me conhecia Mas me ignorou A vida é mesmo assim Muitos demais não faz nada por você Mas o samaritano me mudou Em mim acreditou Ainda bem Ele me olhou Me ajudou Me esprendeu a mão Ainda bem Ele me olhou E a conta dele pagou Sempre cantando naquela cruz por mim Aleluia, Aleluia Ainda bem quem nos olhou Ele chegou ali naquilo ao mar Para não ter datado Para que hoje eu e você estiverem O olhar de Deus é diferente Quando Ele te olha com a cor Ele não sofreu Mas Ele quente Ele arrefece o paladão Mas o olhar de Deus chega lá na frente Hoje você pode estar aí no chão Mas o trabalho dançado Você ainda Também vai estar lá no coração Ainda bem Ele me olhou Me ajudou Me esprendeu a mão Ainda bem Ele me olhou Minha conta dele pagou Se entregando Se entregando naquela cruz por mim Ainda bem Ele me olhou Me ajudou Me esprendeu a mão Ainda bem Ele me olhou Minha conta dele pagou Se entregando naquela cruz por mim Se entregando naquela cruz por mim Naquela cruz por mim Aleluia Jesus 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 João 3 de 70 Está escrito assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Porque Deus deu Filho de gente Para que todo aquele Que ele crê Não cresça Mais sem a vida de Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Deus maravilhoso Aleluia Aleluia O Senhor Jesus Ele cantioso Aleluia Aleluia Um certo dia A tempestade Aproximou E alguém Desespero Acocou E o amor E o amor Foi E o ventreira Acabou A filha de Israel Já tinha morrido Mas alguém Alguém Mas alguém logo chamou Falou com ele Logo a menina Rescundido Falar com Deus Falar com Deus Quando vier a malação Falar com Deus Quando vier a malação Falar com Deus Quando vier a malação Quando vier a malação Falar com Deus Falar com Deus Um certo dia A tempestade Alguém Desespero Acordou E falou com ele Amém E o vento Ele acalmou Amém A filha de Israel Já tinha morrido Mas alguém logo chamou Falou com ele Logo a menina Rescundido Falar com Deus Falar com Deus Quando vier a malação Falar com Deus Quando vier a malação Falar com Deus Não se deram exercer Deixa eu ser o primeiro Em suas decisões Falar com Deus Quando pensar em desistir Falar com Deus Quando vier a malação Quando vier a malação Falar com Deus 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 Não me importa também, deixe eu meu conselho, nada com Deus.